Oi gente, tô aqui na praia hoje de manhã cedo, são nove e pouca da manhã e aí tá passando agora o lixeiro, ó, pegando o lixo, sendo que eu fiquei muito decepcionada, ó lá, eles estão colocando no saco o lixo espalhado, tinha muito lixo espalhado, sabe? A pessoa não tem a menor consciência, joga tudo pelo chão, é canudinho, é saco plástico, é papel de sorvete, tá vendo? Papel de sorvete, papel de bala, é copinho, isso tudo aqui eles deixam jogado no chão, eles quem? O povo, né? Olha, copinho, isso tudo vai pro mar, isso tudo vai pro oceano, ó, tampinha, a prefeitura faz o máximo, né? A prefeitura tá ali, vou filmar pra vocês, eles estão catando do chão, aqui tava tudo no chão o lixo, sabe? Tudo jogado no chão, e eles estão catando tudo, ó, o trabalho é muito bom do que eles fazem, só que o povo não colabora, ó, vou mostrar só um pouquinho, vou mostrar só um pouquinho do lixo aqui, ó, tá vendo, jogado, eles deixam tudo espalhado, então a prefeitura faz um trabalho bonito de catar tudinho, botar no saco, a pessoa não tem a menor consciência de catar o teu lixo, se cada um pegar o seu lixo, aqui, gente, ó, garfinho, isso tudo aqui, a praia é tão bonita, né, ó, mais um bolinho ali de lixo, ó, copo, aqui, copo, isso tudo vai pro mar, porque o mar sobe, a maré sobe, olha aqui, ó, garrafinha, poxa, gente, vem pra praia, onde você mora aí tem praia, traz seu saquinho, leva teu lixo de volta, bota no lixo, lixo no lixo, não deixa no chão, não, pô, dá até vergonha, sabe? Tchau, tchau, tchau.